Música Para nós é prazeroso, como você bem falou, décima edição são 10 anos aqui na comunidade Barrinha onde a gente pode estar envolvendo várias equipes, principalmente equipes de fora que estão fazendo essa festa que irão fazer esse momento, mostrar que inicialmente que estamos recebendo as equipes master do município isso faz com que possamos envolver cada vez mais o esporte amador e uma satisfação é um prazer esse que a gente tem que refrisar aqui a parceria do município na prefeita Ravena que sempre nos apoia, o amigo Hernandes enfim, é um momento ímpar para nós e poder presenciar e poder participar e fazer com que envolva todos os esportistas do município, não só de Catuna, mas também das cidades vizinhas graças a Deus, hoje nós podemos dizer que é real o torneio aqui do 1º de maio, o Dia do Trabalhador enfim, como você bem frisou, várias equipes irão estar participando em Paporanga, Boa Esperança, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria, Ararendá, Ipu e Poeiras enfim, nós estamos aí que são oito equipes que irão participar é um momento que a gente está abrindo esse espaço para essas equipes possam estar mostrando o futebol deles muitas equipes já vêm pedindo várias vezes aí, já tem equipe que está há dois anos esperando o momento e com a iluminação que você está vendo aqui agora, graças a Deus, iremos ter jogos noturnos nós iremos contemplar todas as equipes e sabendo que um esporte, ele traz vida, ele traz virtude e nós aqui, como somos amantes do esporte, estamos propiciando esse momento e acredito que quem vai ganhar é o torcedor as equipes estão vindo aí com gente muito importante, teremos o Sérgio Alves teremos aí o Ronaldo Angelim, teremos o Clodoaldo, teremos o Rinaldo também, jogador do Fortaleza eu acredito que quem vai ganhar é o torcedor que vai estar acompanhando aqui e nós aqui da comunidade da Barrinha, em nome de todos os esportistas estamos esperando todos aí de braços abertos para que possam contribuir e possam fortalecer cada vez mais nosso esporte aqui, Amador e Catunda se destaca, porque se você vier aí, eu acredito que nós esperamos mais de 7 mil pessoas aqui no dia 1º de maio no dia 1º de maio